Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima, momento gostoso pra mim sempre, sempre, porque é a oportunidade de estar com você, conversando com você, refletindo com você sobre temas relevantes pro nosso dia a dia. É uma forma bacana da gente conseguir viver a vida plena e abundante que o Senhor mesmo preparou pra cada um de nós, né, porque quando a gente reflete, quando a gente tem mais entendimento sobre as coisas, a gente consegue viver melhor, né, por aí. Portanto, muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu feedback sobre tudo aquilo que fazemos aqui na Boas Novas, não só no Cabeça Pra Cima, mas particularmente no Cabeça Pra Cima. Obrigadíssima pela sua companhia, obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que nos acompanha, que tem nos ajudado a cumprir os desafios de estar no ar 24 horas por dia. Ontem, assistindo a mensagem no culto da manhã na minha igreja, eu lembrei muitas vezes de você, querido semeador de Boas Novas, você que tem sido alguém que tem sido firme, constante e abundante na obra do Senhor. Orei por vocês naquele momento e isso a gente também faz aqui todos os dias, pra que o Senhor consiga, prossiga lhe dando a visão correta do que é semear no reino de Deus. Desafio de cumprir a missão do I de Pregai, né, bênção sobre a sua vida. Muitíssimo obrigada, porque você participa dessa missão de levar as Boas Novas de Cristo a todas as pessoas. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele está assim super na onda, todo mundo tem comentado muito a respeito dessa questão, portanto um tema importante da gente refletir sobre ele. É evidente que homens e mulheres, eles são diferentes, né, não apenas naquela questão do perfil físico, mas também na questão do perfil psicológico. E quando a gente fala nisso, nós não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor, nenhum é melhor do que o outro. Homem não é melhor do que mulher, nem mulher é melhor do que homem. Apenas são seres, criaturas diferentes. E porque são diferentes, homens e mulheres têm também comportamentos diferentes, né, comportamentos que são expressos no dia a dia e que vão aí impulsionando a nossa realidade. Infelizmente, vamos começar diferente, atualmente tem se falado muito sobre o comportamento masculino, mas agora sim, cabe o infelizmente, infelizmente, chamando atenção para coisas que não são legais, para comportamentos que não são legais, de violência e de falta de respeito para com as mulheres. Com a cabeça para cima de hoje, nós queremos refletir sobre o comportamento masculino. E é isso que nós vamos conversar com os nossos especialistas. Começamos com o nosso informativo. Segundo dados do Instituto Avon de São Paulo, 96% dos jovens brasileiros entre 16 e 24 anos percebem a existência do machismo na nossa sociedade. Mesmo assim, mais da metade dos entrevistados concordam com padrões de comportamento considerado machistas. O fim do relacionamento é um momento crítico para a violência. 51% das mulheres sofreram algum tipo de violência nessa etapa. Destas, 38% receberam e-mails ou mensagens indesejadas. 22% tiveram parceiros que espalharam boatos. 20% foram seguidas em casa, no trabalho ou na escola. 13% tiveram detalhes íntimos espalhados pelo parceiro. Em um outro levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, mostra que o Brasil é uma sociedade machista, onde 42% dos homens acham que as mulheres que mostram partes do corpo merecem ser atacadas. Em outros itens da pesquisa, o conjunto da sociedade brasileira revela-se extremamente machista. O índice mais preocupante mostra 82% favoráveis ao silêncio da mulher, que é vítima da violência praticada pelo marido ou companheiro, especialmente quando o casal tem filhos pequenos. Apesar da tecnologia e da maior escolaridade da população, o pensamento machista ainda está profundamente arraigado na mentalidade coletiva, tanto de homens quanto de mulheres. E pior, a confusão de valores faz com que os jovens não saibam ao certo como agir e o que considerar como machismo e violência. Pois é, você vê? Essa é a linha de informação que normalmente tem tido destaque aí nas mídias, de uma forma geral, sobre o comportamento masculino, a violência, a falta de respeito, a confusão na identidade da questão do masculino e do feminino. Hoje a gente vai falar sobre comportamento masculino. A gente quer entender por que que acontece essa violência, por que que acontece essa distorção, muitas vezes, desse comportamento, quando homens e mulheres, embora diferentes, foram feitos um para o outro, vivem um na dependência do outro. Será que podem viver sozinhos? De jeito nenhum. Então vamos falar sobre comportamento masculino. E para nos ajudar nessa reflexão, tenho o prazer de receber hoje aqui, Paulo Moura, ele que é pastor e psicólogo. Não podia ser outra pessoa para falar sobre esse tema aqui. Obrigado, Silêncio. Eu que agradeço o convite. Parabenizar a direção do programa em trazer um tema tão relevante para os dias atuais. Estamos vivendo realmente no Brasil dias difíceis. Violência doméstica, estupros, mulheres sendo agredidas, expostas. E esse é um tema realmente oportuno para a gente poder debater e deixar um abraço àqueles que assistem a Boas Novas nesse momento. Verdade. Num tempo que tem uma confusão enorme com a história de identidade de gênero, né, pastor? Identidade de gênero. E talvez seja uma coisa tão simples, mas que de repente está se distorcendo. Verdade. Também conosco, para nos ajudar aqui nessa reflexão, Lúcia Muniz, ela que é psicóloga clínica com atuação em psicossomática, psicoterapia familiar e corporal. E Lúcia também palestrante. Delícia ter você aqui, querida. Muito bom estar aqui de volta. Um grande prazer. Um tema realmente tão significativo. Falando, né, famílias disfuncionais geram filhos disfuncionais. Aham, verdade. Precisamos repensar nas famílias, nas questões de base para que possamos criar adultos saudáveis. Verdade. Tanto masculinos como femininos. Verdade, né, porque sempre a gente acaba chegando num ponto que causa estranheza que esses homens, eles na maioria das vezes, são prioritariamente educados por mulheres e eles vão ter esse tipo de comportamento. O que que acontece? Como é que esse negócio se desenvolve? Não, calma, calma. Deixa eu apresentar a nossa terceira convidada, Renata Rangel Prete, ela que é pastora e advogada também, volta a estar conosco aqui no Cabeça Pra Cima. Uma alegria ter você. O prazer é nosso. Na verdade, esse tema não podia realmente ser mais pertinente. Celeste, quando nós paramos para olhar, nós mulheres realmente temos sido tratadas muitas vezes como objetos ou não temos realmente conseguido nos colocar como deveríamos. E acho que essa sociedade machista, ela precisa dar uma estancada. E hoje esse tema vai ser ótimo para a gente se posicionar aqui. Verdade, verdade. É interessante porque a gente vê hoje, né, esse quase que clamor, essa fala contínua aí sobre a questão da violência masculina, né, violência contra mulheres, essa questão toda. Mas a gente também vem aí de um tempo muito recente, onde a mulher também no sentido ou na tentativa de ocupar um lugar, digamos assim, mais significativo, né, de direito, na busca de ocupação de um lugar mais significativo no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Ela também foi desconsiderando aqui diversos comportamentos masculinos, que eram comportamentos de atenção, de cuidado, de gentileza, tipo dizendo assim, não quer nada disso não, né. E agora a gente, de alguma forma, reclama um pouco dessa questão e a gente tem visto, gente, um tempo, como foi dito no informativo, né, de tanta tecnologia. Tecnologia, muito mais informação. Está aumentando a violência masculina? Sim, agora eu falo como homem, né. Sim, está aumentando. A gente percebe, a mídia tem abordado. Eu acho que, na verdade, não sei se está aumentando porque a mídia está divulgando mais, né. Mas a violência sempre existiu. A violência masculina sempre existiu na história do mundo. Talvez pela questão do homem ser fisicamente mais forte, talvez pela questão cultural, daquela opressão no gênero feminino, a mulher como escrava doméstica, como aquela que fazia todas as tarefas domésticas e ele apenas era o supridor, né, levando para casa o suprimento, a provisão. E a mulher cuidava de todo o restante, inclusive dos filhos. Então, tem toda uma carga também cultural, uma herança que homens adquiriram ao longo do tempo. Mas agora a mídia está divulgando com muito mais rapidez. A questão do estupro, como eu falei na minha primeira participação, da violência doméstica. Meninos, às vezes, na própria escola, agredindo as professoras. Isso está acontecendo já de forma muito alarmante. Mas a violência sempre existiu. Mas, volto a dizer, eu acho que agora a mídia está expondo mais. Com o advento da internet, do celular, hoje qualquer tipo de violência, de agressão é exposta. Recentemente, agora, eu vi no Facebook, um filho denunciou o próprio pai. Esse pai agrediu a mãe e esse filho fez a imagem da mãe, expôs no Facebook e, felizmente, parece que o pai foi preso. Felizmente, parece que o pai foi preso. Mas o próprio filho denunciou a agressão que o pai fez em relação à mãe. Mas isso realmente assusta, Celeste. A gente tem que realmente debater esse tema e chamar a atenção daqueles que nos assistem agora, porque isso tem que ser estancado. E o agressor não pode ficar impune. E a vítima tem que ser a primeira a denunciar. Sem ter vergonha, com coragem de enfrentar esse tipo de realidade. E, na verdade, muitas vezes a agressão não é apenas física. Nós estávamos conversando sobre isso. Muitas vezes, nós mulheres, por termos buscado tanto esse nosso local no mercado, nós fomos realmente abrindo mão de conceitos que eram interessantes, como galanteio, como ser cortejada, como receber um elogio de uma forma muito pontual e polida. E, nesse momento, as agressões começaram a vir em contraponto. Eu luto tanto por uma posição no mercado, nada mais justo agora também do que eu te olhar como um igual. O homem passou a olhar para nós, mulheres, como iguais. Ou seja, eu chego em você, eu me sinto à vontade de te abordar e, inclusive, te agredir. Não com palavras ou fisicamente, com uma agressão familiar, mas até mesmo na forma de chegar em você. Ei, chega aqui. Se você não chegar, coitada. Igual, pior que é igual nesse sentido, né? Quer dizer, igual para poder dizer de igual para igual. Então, não se bate nem com uma flor, não. A gente dá um soco mesmo. Não, exatamente. A não ser que é papapá. Mas onde devia olhar como igual, ainda não estava olhando não. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão sem referências. Então, a partir do momento que o menino não tem o homem em casa, a figura paterna, ela é muito ausente. Ou ela é ausente, ou ela é autocrata, ela é agressiva. Geralmente, em casa, muitas vezes, ele vê o homem, o pai autoritário, o pai que manda, que bate, e uma mãe submissa. Ele não quer copiar o modelo submisso. Muitas vezes, se repete a história para poder entender o contexto familiar. Às vezes, se expressa... Tem dois caminhos, né? Os extremos, as polaridades, são sempre a disfunção. Ou ele vai fazer igual para poder entender o que ele passou, ou ele vai fazer de maneira oposta. E, muitas vezes, ficar submissa à figura da mulher. E a mulher, hoje em dia, também, ela tem dificuldade de lidar com o homem sutil, submisso. Quando o homem é parceiro, quando ele chega dividindo funções, ele aceitando, ela, muitas vezes, acha que ele é um fraco. Porque, muitas vezes, ela o motiva, o fomenta, a agressividade. Um exemplo, há pouco tempo, eu, no sinal, um carro encostou no outro. Não aconteceu nada demais. Mas a mulher gritava e falava assim, você não vai fazer nada? Você não vai sair, não vai me defender, não vai tomar postura? Ou seja, ele ficar na dele, ou ele tentar negociar, para aquela figura, para aquela mulher, para a mulher de hoje, é sinal de fraqueza. Por falta de uma referência coerente. Perfeito. Vamos entender um pouquinho como é que a gente diz, né? Homens e mulheres são diferentes. Homens e mulheres são diferentes. Isso é tácito. Ninguém tem dúvida. Tem um perfil físico, tem um perfil psicológico, né? De diferenças aí. Vamos entender um pouquinho como é que é? Quais são essas diferenças que já são inerentes do homem e da mulher? Em que que eles se diferenciam, né? Nesse perfil psicológico, etc. Tem um negócio do córtex aí, né? O córtex límbico, o córtex parental, né? O que é isso? Quem é que tem, que tipo de córtex e como isso influencia no comportamento de homens e mulheres? Podemos falar sobre isso? Pode. Logo depois do intervalo. Vamos lá. Isso aí, gente. Olha, a gente falando aqui sobre o comportamento masculino, né? Esses homens que a gente tanto ama, tanto admira, tanto precisa deles e vice-versa, né? Eles que nos amam, admiram e precisam da gente também. Tem sido tão agressivos, tem aí, talvez, para poder fazer um enfrentamento em termos dessa novidade, das novas mudanças de papéis, parece que ele vem mostrando, dizendo, eu sou homem, eu posso, eu tenho a força. E nessa força, né? Ele está perdendo a ternura, aquela coisa gostosa no relacionamento homem-mulher, né? É um dos aspectos. Mas vamos no técnico aqui um pouquinho, só para a gente entender essa questão das diferenças reais. Fato, homem é diferente de mulher. Como é que é essa história? A constituição cerebral é diferente. Isso faz do homem ter um comportamento mais racional, mais lógico, mais objetivo. O homem é mais pragmático. Na cabeça do homem, dois e dois é igual a quatro, acabou. Horrível. Na cabeça feminina, por que é igual a quatro? A gente dois. Não necessariamente. Dois, por que a gente dois. A mulher começa a criar emoções, a criar sistemas que vão nortear um diálogo, uma conversa. Agora, essas diferenças, Celeste, elas não são excludentes, não são concorrentes, não são diferenças que rivalizam o tempo inteiro. São agregadoras, né? Elas são agregadoras, elas são, uma acaba complementando a outra. Por isso que existe no relacionamento conjugal, essa mágica de duas pessoas completamente diferentes, estruturas completamente diversas, conseguindo viver juntos. Nesse contexto de diferença. Então, assim, é uma diferença que não se exclui, ela agrega. As mulheres podem falar do comportamento típico feminino, né? Que é a coisa mais do romantismo, né? De florear mais. É muito bom quando o homem consegue captar e ter esse lado sensível feminino. Porque ser machista e ser homem, né? É assim, diferenciação. É diferente você poder ter uma postura de um homem que corteja, mas você sabe o seu lugar. Eu acho que na família, cada um souber o seu papel, ouvir mais o coração, entrar numa relação de autocomplementação, as coisas vão fluir com muito mais facilidade. Porque os papéis não precisam ser disputados. Eles precisam ser agregados, como o pastor falou. E isso precisa desde a infância. Tudo começa na infância. Se você não sabe qual é o seu papel na infância, enquanto adulto, você não vai saber. Se enquanto criança não pode arrumar uma cama, porque arrumar cama é de menino, pegar um boneco, uma boneca é coisa de menina, depende. Porque, de repente, o menino brinca da maneira como ele introduz aquilo. De repente, ele está brincando de médico, ele quer ser pediatra. Mas por que brincar de boneca tem que ser coisa de menino, esse menino também tem filho? E é um grande treino para que seja um adulto coerente e sensível. Só que o olhar dos pais, muitas vezes, tem acontecido um olhar mais benevolente. Mas dentro da sociedade, chega na escolinha, na creche, essa criança, ela tem sido discriminada. Porque ela consegue ser aquilo que ela sente que precisa ser. E vem vários rótulos em cima disso. Eu quero já já caminhar para aprofundar também esse lado da masculinidade e da feminilidade. Mas, assim, até porque se a gente está falando tanto nas diferenças entre homem e mulher, quero marcar aqui, né? É já do ponto de vista mesmo da estrutura psicológica, da estrutura física, né? Nosso cérebro é diferente. O homem, ele tem um corte cerebral que faz com que ele seja mais... Essa coisa, né? Do exato, matemático, voltado para as coisas mais exatas. Aquela coisa horrorosa que ele vai no shopping, já sabe qual é a loja, entra nela, compra... Fala e compra e vai embora. Acabou o fato de ser pragmático. Não, na verdade, não o faz ruim. Exato. A questão é efetivamente o equilíbrio que nós estávamos falando. A tolerância. A tolerância. Era o termo que eu ia utilizar exatamente. O grande problema é que muitos homens, eles se imbuem nessa postura de pragmáticos, de doutrinadores e de pontuais. Vamos fazer assim, eu tenho uma cartilha e vamos segui-la. E as mulheres, algumas delas, se submetem de uma forma em contexto. Mas, às vezes, é uma visão distorcida que o próprio homem tem do seu papel. Mas, perfeito. Completamente distorcida. Exatamente. Foi impregnado isso, né? Essa é a questão que vem anteriormente, né? Exatamente. Que vem desde o início. Só que nós, mulheres, também hoje caminhamos numa busca até de sermos também um pouco mais pragmáticas, um pouco mais pontuais. E aí, se não houver um equilíbrio, não vai haver esse agregar de valor que nós tanto buscamos no casamento. Que nós tanto buscamos entre homem e mulher. Eu adoro me chegar em casa e me sentir protegida pelo meu marido. Embora, adore também discutir questões super atinentes e necessárias à família. E é importante a gente frisar o seguinte, que o fato do homem, já pela própria formação cerebral, ser esse ser mais pragmático, mais exato e tal, e a mulher, pelo próprio corte cerebral, ser uma pessoa mais emocional, mais afetiva, que gosta mais de ter uma atenção mais ampla para os problemas, né? É isso, como vocês já disseram, os aproxima e não os distancia, né? É interessante porque a mulher, todo mundo fala aí, eu acho que meus psicólogos podem explicar isso um pouco mais, a mulher, ela também, ela tem mais neurônios, ela pensa mais rápido do que o homem? Sempre. Sempre. Ela é mais perceptiva. Desculpa, sempre. Ela tem uma percepção mais ativada. Isso já pela sua formação cerebral. Então, é, pela sua estrutura cerebral, ela tem uma ativação, ela tem uma percepção mais ativada. É como a gente fala no sexto sentido. Agora, a gente tem que perceber, uma pessoa coerente, ela vai entender isso como sendo um alerta, uma forma de moldar-se. Uma pessoa desestruturada, ela vai usar isso como manipulação, que muitas das vezes, tem aquela coisa que eu vivenciei até esse final de semana, eu te disse que ia dar errado, né? Você viu, você nunca me obedece. Então, que é a coisa da disputa, de usar de uma maneira errada aquela capacitação que Deus deu. Isso é uma virtude. Eu vejo até como um dom que Deus deu à mulher, que não deu ao homem. A mulher, de fato, tem uma percepção mais apurada para alguns detalhes. E quanto a isso, eu posso dar um testemunho muito pessoal em relação à minha esposa. A gente tem uma sinergia onde, nas minhas áreas frágeis, nos meus pontos mais vulneráveis, ela consegue me suprir. E, via de regra, na maioria das vezes, quando eu dou razão a ela, quando eu ouço a voz feminina, eu tomo a decisão certa. Porque nós homens, nós temos o nosso ponto falho, aquele ponto cego, que a mulher supre. E a mulher sábia, quando ela sabe usar essa sabedoria, eu costumo dizer, eu e minha esposa falando para casais, a mulher sábia, quando edifica o seu lar de fato, ela coloca o marido na palma da mão dela. Sem dúvida. Ela vai fazer desse marido o que ela bem entender, quando ela é sábia, no bom sentido da palavra. Agora, quando ela é tola, destrói o seu lar, ela acaba arruinando o relacionamento. Até porque, quando ela é sábia, ela vai fazer o que ela bem entender, sabendo que tudo o que ela fizer tem que ser para o bem dos dois. Exatamente. E não para uma manipulação tola ou de utilização inadequada. Afinal de contas, quando Deus criou a mulher, ele criou para quê? Ele disse, hum, não é bom esse cara ficar sozinho aí, não. Não está legal esse negócio aí, não. Eu vou fazer para ele uma... Auxiliadora. Auxiliadora, né? E aí isso não significava que era menos, nem que era mais, nada disso, mas justamente trazendo para essa complementação. Nós, homens, precisamos entender isso. As mulheres que circulam ao longo da nossa vida, a começar na mãe, avó, tia, irmã, a empregada, a professora, todas as mulheres que convivem conosco, as colegas do trabalho, elas são aliadas. Elas não são escravas, não são objeto. Elas agregam aquilo que nós não temos, elas podem proporcionar. Gente, desculpa. É muito bom, eu faço muito isso no trabalho, quando eu quero montar alguma coisa específica para casais, eu ouço tanto homens quanto mulheres, porque eles também me agregam muito naquilo, no pensamento masculino, para que eu possa entendê-los e falar na sua essência. Mas essa é a questão, desculpa. Muitas vezes não há comunicação. Quando essa comunicação, ela não é perfeita, os papéis se invertem, né? E as mulheres começam, talvez, a adotar uma postura mais ríspida, mais rígida, e os homens... Aí eu vou além, eu não falo na comunicação, mas eu falo na omissão do papel. Com certeza, o sacerdote mesmo. Quando o homem nunca o seu papel, de ser o protetor, de ser o sacerdote, de dar segurança à mulher... Porque toda mulher... Convenhamos, mulheres, vocês gostam de um homem que protege, que dá segurança. Claro, lógico, claro. E quando o homem deixa de ocupar esse papel, a mulher quer suprir, e não dá certo. Isso eu posso colocar de experiência própria. Eu precisei fazer isso, mas não é bom. Então, às vezes, meu filho, meus amigos falam assim, saem casais, né? A gente voltou do retiro. Aí um amigo nosso, o Rafael, deixa eu tirar as coisas da mala para você, ele casado, e meu filho do coração. Aí eu já tinha tirado tudo, ele, Lúcia, deixa eu ser cavaleiro. Recebe isso. Eu amo o cavaleirismo, eu amo o cavaleirismo. Mas você, às vezes, precisa, pela sobrevivência, aprender. Que bom você aprender, mas não pode esquecer. Exatamente. Que quando você puder ser acolhida, que bom, se isso puder acontecer de novo. Deixa eu ser, deixa eu ser. Gente, olha só. Então, a gente tem essa realidade, né? Diferenças, diferenças estabelecidas pela Constituição, né? Pela Constituição. Agora, como é então que se formam esses conceitos tão feministas, tão machistas, né? E que acabam distorcendo e criando esse homem violento, esse homem que desrespeita a mulher, que não consegue ver na mulher essa parceira, essa ajudadora. Como é que esses conceitos, de onde vêm esses conceitos? E que eu acho que estão dando um nó na humanidade hoje, né? Uma coisa é a gente dizer, homem é homem, mulher é mulher. E machismo e feminismo é outra história, que a isso aí a gente pode meter a mão e modificar. Como é que esses conceitos são formados? De onde eles vêm? A sensação que eu tenho é que a falta de um modelo adequado. Os papéis se perderam. Então, eles não conseguem... O menino em casa e a menina, eles não têm um modelo de gênero. Eles começam a viver por sobrevivência. De acordo, muitas vezes a criança precisa suprir o papel do homem, o qual ele não sabe qual é a função. Então, ele faz prosmose, ele vai descobrindo em função da necessidade. Então, eu acho que as famílias precisam, mesmo os pais que são separados, eles precisam reter atenção pros seus filhos. Porque o modelo masculino e o modelo feminino, eles são essenciais. Porque senão mistura numa coisa única, disforme, sem referência e todo mundo se perde. E sofrem muito. Até essas pessoas que são... A não ser que seja um psicopata, uma pessoa que tenha um problema realmente identificado, as pessoas sofrem muito. E eles vão acabar compensando na droga. Em alguma forma, na droga, na obesidade, no álcool, em qualquer forma de compensação. Porque as pessoas estão sentindo muita solidão por falta de acolhimento familiar. Concordo, mas infelizmente a nossa sociedade hoje, particularmente aqui no Rio de Janeiro, a gente está sendo apregoada a ideologia de gênero. E quando nós nos deparamos com isso, fica muito difícil. Eu sei, é uma questão familiar, sem dúvida alguma. Compete a nós, pais, trazermos os conceitos exatamente de que você é meu filho, você é homem. Você é minha filha, você é mulher, sendo que na escola hoje é pregoado o contrário. O banheiro é único, você hoje, tanto homem quanto você menino ou menina, vai utilizar o mesmo banheiro. Você não tem mais identificação de pai e mãe, né, nos seus documentos. Perdendo mais a referência. Exatamente. Ou você pode escolher quem você quer ser. Inclusive, perfeito. É a confusão que isso causa. A tendência é piorar. Não, a tendência é piorar. Eu digo que muitas vezes, agora, trazendo isso para nós. Nós, como igreja, nós, como reino, não estamos nos posicionando de uma forma muito pontual quanto a isso. Sei que é difícil, é uma questão cultural que eu ouso dizer que alguns falam. Ah, já foi até vencida, não há mais. Não, eu não creio nisso. Eu creio exatamente que Deus fez o homem, Deus fez a mulher e a família é a ideia perfeita do Senhor. Então, nós precisamos deixar isso arraigado nos nossos filhos, deixar isso arraigado àqueles que estão ao nosso redor. E, enfim, a ideologia de gênero está chegando e nós vamos continuar sendo o contraponto. Ok? Não concordo. Nada quanto a sua opção. Mas, para mim, homem é homem, mulher é mulher, menina é menina, menina é menino. Pois é. Porque está muito difícil. E o feminismo masculino... Eu fico pensando, só um pouquinho, Lucinha, que é exatamente essa grande confusão que está acontecendo e que jamais vai ser matéria vencida. Por quê? Porque a gente acabou de ver aqui que não é uma questão de vencer matéria A ou matéria B. Porque existe uma constituição do homem dentro de um parâmetro, dentro de princípios, a cabeça, o cérebro dele. A massa encefálica do homem é diferente da mulher. Ele tem mais massa cinza, que faz ele ter as características que tem. A mulher tem mais massa branca, que faz ela ter as características que tem. A estrutura muscular. A mulher tem útero, o homem não tem. Tem um monte de características que não tem jeito. Os hormônios falam diferente. Exato. Mais do que isso, né? Então, pode ter discussão sobre homem, mulher. Eu acho que onde a gente se perde é na questão de machismo e feminismo. Foram para extremos tamanhos que causaram essa confusão. E as pessoas estão embolando ser homem ou mulher com ser machista, ser feminista. E eu acho que é por aí que é o nosso caminho de enfrentamento dessa realidade. E de reconstrução dos papéis que, se não forem reconstruídos, a nossa sociedade está efetivamente perdida. Eu vou para o intervalo, porque eu já preciso para o intervalo. E a gente volta para o próximo bloco para a gente falar sobre essa questão. Como enfrentar essas questões dessa sociedade atual? E como enfrentar essa violência masculina que está aí? Como mudar a cabeça desses homens para eles entenderem que não é a violência que os faz machos, né? De verdade. E fazer com que as mulheres entendam que não é abdicar dos seus papéis, dessa generosidade, desse carinho, dessa feminilidade, que vai fazê-las mais mulheres ou vai fazê-las efetivamente ocupar o seu papel na sociedade. Vamos para o próximo bloco, vamos por aí, tá bom? Vamos lá. Pois é, né? A gente falando aqui sobre comportamento masculino, num tempo em que tanto se chama atenção para o comportamento violento do homem. Tantos casos aparecem, né? De violência contra a mulher. E a gente imagina que isso apareça mesmo por conta de um processo de informação mais presente, né? Hoje se denuncia mais. A mulher tem mais coragem de denunciar. Até as crianças mesmo estão denunciando, né? E eu acho que a grande discussão que a gente precisa ter é como enfrentar esse tipo de situação, esse tipo de comportamento. Quais são os caminhos possíveis de mudança, de mudança de mentalidade, né? E eu penso que mentalidade de homens e mulheres, para que a gente possa conseguir. Celeste, eu não quero usar um discurso clichê, uma coisa assim óbvia, mas eu não posso fugir a regra. Desde que a humanidade fugiu do princípio bíblico, princípio da criação, ela se arruinou. Não tem jeito. Quando o homem deixou de cumprir o seu papel claramente definido na Bíblia, lá em Gênesis, em Efésios capítulo 5, por exemplo, em Provérbios tem várias recomendações para o homem, como há várias recomendações também para a mulher. Desde que o homem e a mulher se afastaram daquilo que Deus determinou no manual de instrução, a coisa, sabe, perdeu o rumo. Então, eu quero usar um discurso muito lógico, mas parece que esse lógico está sendo esquecido, está sendo ignorado pela sociedade brasileira. Estão criando hoje leis municipais, estaduais e federais que detonam a família. Ou seja, marido e mulher não têm mais poder, autoridade sobre os próprios filhos. As crianças são criadas em lares sem nenhum tipo de regra, de autoridade, virou uma anarquia. Então, assim, cria uma confusão, a ideologia de gênero, como foi citado aqui, por exemplo, cria uma confusão tremenda na mente dessas crianças. O homem tem deixado de ser homem, a mulher tem deixado de ser mulher, e aí vai para os extremos do machismo e do feminismo, que, na verdade, o machismo é um assunto tão antigo, o feminismo é um assunto mais moderno, que agora a sociedade está crescendo. Acho que isso não precisa partir para esse caminho. Nós precisamos voltar às origens, voltar à palavra, voltar à simplicidade dos relacionamentos, onde o homem respeitava a mulher, onde o homem era cavaleiro, dava lugar, dava a honra à mulher como parte mais frágil do relacionamento. Isso está na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, a mulher é mais sensível, não tem jeito. E se o homem quer, digamos assim, usar de um relacionamento mais abusivo, ele vai sofrer. Não tem jeito. Essa questão de ser sensível não pode ser confundida com ser fraca. Frágil ou fraca. Porque muitas mulheres colocam o ser sensível, ela pode ser sensível e ser forte, ser guerreira. Ela é mais sensível. Ela é mais sensível como característica da sua constituição. Mas ela é uma mulher forte. E quanto mais sensível, quanto mais ela é autêntica na sua essência, mais forte ela pode ser. O homem é mais forte fisicamente, tem mais força física, mais força bruta. A mulher é mais forte, talvez, no enfrentamento de problemas e de um monte de situações. Põe o homem para ter um filho. Vê se ele consegue. Não tem forma nenhuma. Para ter uma crise renal. Vai fazer cesariana o tempo todo. Isso não é para o homem. Vira uma dama nessa hora. Com todo respeito. Então, essa questão da estimulação sexual precoce, eu tive uma pessoa no consultório que ele chegou, eu trabalho com a família, eu não trabalho mais com a criança, porque a criança é sintoma da família. Então, se eu trabalhar com a família, fica mais rápido. Se a criança precisa de um apoio, vai ser conduzido. E a criança tinha vindo do médico, porque era um status para o pai e a criança se masturbar. Isso tem muitos anos. Eu tenho 28 anos de formada. Isso no início. E aquilo me assustou muito. Então, ela não tem maturação emocional, ela não tem energia libidinal para aquilo. Tudo tem a sua fase. Então, o que acontece? Ela quer agregar o valor do pai. O pai é o tigrão, né? Sempre exaltando. É o tigrão, é o lobo. Isso. O caçador. O caçador. Então, quando ele viu a criança coçar a genitália, para ele, é como eu, o bacana. E acontece, assim, que muitas vezes a energia vai dissipando e a criança, ela não consegue ir bem na escola, ela não consegue fazer outras coisas, porque ela não tem maturação libidinal. Então, ela quebra aquela energia que seria deslocada para uma outra coisa, vira uma disfunção, uma coisa que seria saudável, na época certa, vira uma disfunção. Deixa eu puxar um gancho um pouquinho para a minha área, como advogada aqui. A gente estava falando exatamente sobre essa questão, seja machismo, seja feminismo. Realmente, nós temos que voltar às nossas origens, aonde nós deixamos nos perder o papel do homem, o papel da mulher, principalmente debaixo da regra básica, basilar, que o Senhor nos deixou, que é a Bíblia. Mas, olhando hoje, legalmente falando, diante das nossas leis, sejam elas municipais, estaduais e, principalmente, as leis federais, nós hoje nos encontramos praticamente de mãos atadas. O Pátrio Poder, ele nos foi extirpado de uma forma total. Eu, como mãe, não posso escolher o que vai ser ministrado em sala de aula para o meu filho. O meu marido também não pode fazê-lo. Inclusive, hoje já existem, inclusive, algumas notificações que estão sendo feitas em direções das escolas, dizendo, ei, o Pátrio Poder é meu, só que o Ministério Público vem e fala, não, o Pátrio Poder é seu, ok, aqui não. O ensino compete ao Estado e o Estado, assim, entendeu que não existe mais menina e menino. Então, o machismo e o feminismo que nós falamos, sem dúvida, se perdeu e o Estado, ele veio e simplesmente se imbuiu no papel de Deus. E essa é uma questão muito sutil, onde nós nos perdemos ao ponto de não estarmos atentos aos conceitos cristãos bíblicos que o Senhor nos deixou. Fomos nós que abrimos essa brecha para que o Estado pudesse mudar e vir de uma forma tão ditatorial e gerar quase a educação dos nossos filhos. A gente tem uma sociedade que ela está, assim, numa mudança aceleradíssima, né, quer dizer, com a questão da globalização. Vamos pensar no nosso país, o Brasil, o Brasil exposto aí a uma mudança até cultural, muito rápida, muito brusca, muito violenta. A gente tem essa questão das interferências do Estado. A gente tem as novas formas, né, hoje de família. família, famílias, né, que se separam, então, a mãe casa de novo, o pai casa de novo, agora você tem irmãos, né, que são meio irmãos, né, dentro do conceito aí até colocado. E tudo isso trazendo para um novo comportamento social. Talvez um comportamento que obrigue pais e mães a serem mais completamente pais e mães. Por exemplo, sempre foi dito que o pai é o provedor da casa. Hoje em dia, quantas mulheres são as provedoras? É verdade. E qual é o problema? Ninguém perde o poder por isso. Exatamente. Não, muito pelo contrário. Por muito tempo se definiu que a educação dos filhos é papel das mulheres. Quando? Nunca, né, nunca deveria ser assim, porque a educação dos filhos é papel de pai e mãe, né. E hoje a gente tem tantos homens tendo que educar os seus filhos integralmente, cuidar de comida, cuidar de roupa, cuidar de educação geral, cuidar de tudo isso. Como lidar com essas transformações desse momento e garantir, ou pelo menos criar um eixo que faça com que a gente retome as veredas antigas? Que a família, apesar de diferenciada, não perca o seu papel. Que a gente consiga garantir que essa nova geração, ela perca os vícios aí do machismo, do feminismo, etc., que estão impactando pelo menos a nossa geração atual. Não, a família tem que voltar a ocupar o seu papel, Celeste. Isso dá trabalho. E hoje em dia, as pessoas não querem mais ter trabalho. Elas querem as coisas prontas. Nós vivemos a época do descartável, do fast food mesmo, né. Ninguém quer ter trabalho. Investir num relacionamento conjugal dá trabalho. Investir num relacionamento com os filhos dá trabalho. Você tem que gastar tempo ali educando, aconselhando, disciplinando em amor, saindo para passear, cultivando uma amizade entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha. Isso dá trabalho. E parece que a sociedade de hoje não quer mais perder tempo. É tudo tão rápido, tão pragmático. É o controle remoto que muda a opção de canal e você acaba não se satisfazendo com nada mais. Você troca de carro como troca de roupa. Troca de igreja como você troca de camisa. As pessoas não se contentam mais com aquilo que têm. E a gente passa isso para os relacionamentos. Agora, dado de realidade, isso está assim. Como virar esse jogo? Eu tenho a sensação que a gente precisa fazer uma reconquista. Primeiro, a gente entrar em contato com a essência, com o coração e parar de tentar ditar tantas regras. Dentro da família, o que foi perdido tem que ser resgatado. Isso vai ser resgatado em cima da comunicação, do vínculo, do acolhimento e do amor. Eu só consigo resgatar alguém com o outro se alguém está próximo a mim. Porque a referência vai ser reativada. Então, os pais precisam também se reeditar naquilo que erraram e chegar para os filhos e poderem pedir perdão, dizer naquilo que eles foram negligentes, naquilo que eles sofreram, naquilo que eles não conseguiram ser, para que os filhos possam pensar que esses pais não são perfeitos. Ou porque muitas vezes eles percebem que não são perfeitos, mas eles se colocam ainda, esses pais, numa relação de poder onde esses filhos não conseguem atingi-los. Então, eu acho que precisa fazer um resgate em amor, em essência, em unidade, com tempo, com disponibilidade. Vai ser um processo árduo, longo, porque muito estrago já foi feito. Muitas vezes a gente vê... Desconstruir é difícil. Desconstruir é mais difícil do que reconstruir. Porque ou você implode, e em implodir você simplesmente destrói tudo, ou você se permite ir tirando ponto a ponto de onde você falhou e assumir a falha, assumir que você precisa. Sim, eu errei. É muito complicado. Mas eu sou, e vocês também, otimista por natureza. Amém! Eu creio que essa geração ainda não está perdida, Celeste. Eu creio que muitos homens podem, por exemplo, assistir a esse programa, mudar de comportamento. É verdade, eu creio nisso. Aquele que agredia não agride mais. Aquele que maltratava, que tratava a mulher como objeto, como estávamos conversando aqui antes do programa com o Paulo Leonel, num bar, o homem chega assim, olha, eu quero você. Que negócio é esse? Quero você falar isso para uma mulher, como se a mulher fosse um produto de uma prateleira. Ele não tem esse direito. E as mulheres têm que denunciar isso. Não aceitar esse comportamento machista. Tem que denunciar sim, não tem que se submeter. Eu acho que as mulheres têm que criar uma barreira de proteção. Mas às vezes acontece, pastor, por uma deficiência, uma carência muito exacerbada, se o homem tem uma boa aparência, se o homem se parece alguém importante, as mulheres acham naquele lugar, que elas vão, às vezes elas vão àquele lugar, porque ali tem um certo status. Ela quer alguém que tenha um certo status para mostrar que ela tem valor, como se o valor estivesse no outro. E às vezes ela acha um status ele chegar próximo a ela. Mas é esse equilíbrio que a gente precisa. Essa desvalorização, essa disfunção que tem que ser trabalhada, reeditar significados. A mulher também, você não pode se distanciar do homem, porque uma crítica que eu faço ao comportamento feminista, e não ao feminismo em si, mas é que a mulher acha que todo homem é um traste. Todo homem é agressivo, violento. Não, há homens que são sensíveis também, que são cavaleiros. Há bons homens. Verdade. Há bons homens. Muitos bons homens. Eu vou apresentar o meu marido para vocês. Meu pai, meu pai de 90 anos, a coisa mais linda do mundo. 61 anos de casada. A minha esposa falaria o mesmo de mim. Eu conheço, é verdade. Eu acho que esse é o grande lance, né? Eu acho que esse é o grande lance da gente poder entender, e eu também tenho um olhar assim absolutamente otimista, né? De poder perceber e de poder considerar que a gente pode mudar, sim, essa realidade. Ela é mutável. Ela é mutável através do amor, através da comunicação. A gente precisa ouvir mais. Muitas vezes a gente vê o comportamento distorcido de um filho ou de uma filha porque, de repente, ela não conseguiu se abrir com os pais. Porque os pais não estão conseguindo sair do seu castelo de construção de uma realidade e poder ouvir a partir de uma realidade atual. O mundo está mudando. Ninguém quer abrir uma porta. E a gente precisa, né, transformar a mente. Nós não conseguimos, somos seres sociais, não conseguimos viver sozinhos. Se as pessoas que deveriam estar mais vinculadas, elas se negam a isso, não se permitem, eu tenho medo disso, em algum lugar se vai buscar essa aliança. E geralmente no lugar errado. É verdade. E que se possa resgatar. E quando eu falo de aceitação, não é aceitação no sentido você está certo, vem pra cá, que eu vou apoiar você. Não é isso, não. É aceitação no sentido. O que está acontecendo com você? Vamos dividir, deixa eu perceber o que aconteceu, como você se sente de verdade. E a partir daí vem um outro parâmetro. Verdade. Eu já preciso ir pro nosso intervalo, nosso último intervalo. Vou pro intervalo e a gente volta pras nossas considerações finais. Mas quero deixar registrado nesse final de bloco aqui, você precisa ser homem, não macho, machista. Macho é uma qualidade de animais e você é homem, você é um ser humano. Você precisa ser mulher e não uma feminista, porque também fêmea é uma qualidade de animais e nós somos seres humanos. Vamos pro intervalo. Hoje aqui, a gente refletindo sobre essa questão do comportamento masculino, não para falar de culpas, não para falar de importância de homem e de mulher, mas para falar da importância do relacionamento e da gente poder entender o que está acontecendo com a nossa sociedade atual. Achei uma reflexão bacana aqui, um papo gostoso com vocês. Muitíssimo obrigada pela participação, pelas colocações de vocês e a gente já parte aí para o nosso final de programa. Queria então despedir, dar mensagem final, reflexão final de vocês. Começo com você. Ai, eu acho que esse tema é tão profundo e tão iminente que daria para a gente ficar que hora desafio, mas eu acho que o que resta para mim de uma discussão como essa, tão agradável, é que nós, quando nós assumimos a nossa posição de mulher e os homens, quando assumem a sua posição de homem, nós chegamos ao equilíbrio perfeito que o Senhor fez. E quando nós conseguimos isso, nada como a submissão em amor e nada como ser tratada com um cuidado que o Senhor requer do homem para conosco. Então, eu acho que se nós voltarmos às origens, nós voltarmos a tudo que o Senhor nos deixou como princípios e premissas, nós conseguiremos mudar essa sociedade de fato que a gente está vivendo hoje. É, voltar. E foi um prazer. É sempre voltar, voltar, recordar, trazer a memória o que nos dá esperança. Verdade. É o que a gente tem hoje aqui. Perfeito. Lúcia. Que possamos ser homens e mulheres nas nossas essências e se os pais não fizeram o que nós, enquanto filhos, possamos fazer, possamos buscar esse carinho, esse afeto e entender aquilo que pôde ser feito e aquilo que não pôde ser feito, que nós possamos fazer a partir de uma nova história. Verdade. E um desafio enorme para essa galera mais jovem que está aí é de enfrentar uma nova realidade, vencendo barreiras de conceitos que não são antigos, não são arcaicos, eles só são diferentes e que precisam ser adaptados a uma nova realidade. Celeste, a minha palavra final é baseada na Bíblia. Provérbios 31 fala de uma mulher virtuosa. esposa, mas ao lado daquela mulher havia um homem igualmente virtuoso, que sabia cumprir o seu papel. E todo homem quer ter uma mulher virtuosa ao seu lado, um mulherasso. É simples, é só ser homem. É só cumprir o seu papel que você vai ter uma esposa dedicada, submissa, que vai te amar, que vai te proteger, que vai te guardar até os seus dias finais. Então é só você ser homem, só isso. Aí a gente pode usar aquele mesmo exemplo que o senhor mesmo usou aqui, né, pastor? Quando um homem, quando ele é homem, sabe valorizar a mulher que tem, sabe dar atenção à mulher que tem, ele também tem a mulher que faz o que quiser com ela nesse bom sentido. No bom sentido, nesse bom sentido. E tem dela o melhor, o melhor do que ela pode dar. É interessante, né, porque muitas vezes a gente vê isso, casais, quando eles são diferentes, com as suas características diferentes, eles parecem que fluem mais, né, têm uma vida mais harmoniosa, né? Muito igual, parece que... Eu tenho uma ressalva disso. Vai ficar para o próximo programa, porque meu tempo já acabou, senão o cantor não vai nem dizer. Tchau. Obrigada pela presença e participação de vocês. Vou deixar vocês curiosos com a ressalva dela, tá bom? Porque agora eu vou deixar vocês com o Rafael Aguiar, que canta para a gente, encerrando o programa de hoje. Tchau. Apenas... 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 Amém. Com Ele eu sou mais que vencedor, não consigo viver sem o Teu favor. Nele eu sei que posso confiar, é preciso ter fé. Fé para provisão, fé para salvação, fé para compreender o tempo do Senhor. Fé para o Teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver o impossível. Fé para provisão, fé para salvação, fé para compreender o tempo do Senhor. Fé para o Teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver o impossível acontecer. Combati o bom combate e guardei a minha fé. O meu alvo sim é Cristo, consumador da minha fé. Com Ele eu sou mais que vencedor, não consigo viver sem o Teu favor. Nele eu sei que posso confiar, é preciso ter fé. Fé para provisão, fé para salvação, fé para compreender o tempo do Senhor. Fé para o Teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver o impossível acontecer. Fé para provisão, fé para salvação, fé para compreender o tempo do Senhor. Fé para o Teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver o impossível acontecer. Fé para provisão, fé para salvação, fé para compreender o tempo do Senhor. Fé para o Teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver a glória, fé para ver o impossível acontecer. Fé para provisão, fé para salvação, para compreender o tempo do Senhor. Tchau.